Livro de João, capítulo 11, eu vou ler do verso 1 até onde Deus me permitir, e diz assim ó, e estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um guento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, mandaram-lhe pois suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele quem, tu? E Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a enfermidade não é para? Mas é para? Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela, amém. Quando nós começamos a ler essa mensagem, mensagem bíblica, e tudo que nós vamos falar está na Bíblia, nós começamos a deparar com Deus, com Jesus, que está numa forma humana, diga Jesus, ele está numa forma humana, então naquela forma humana, ele não está trabalhando onipresente, ele não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, Jesus está caminhando, e no caminho Jesus está curando, Jesus está fazendo a obra, e chega uma notícia, na casa de um amigo, porque Lázaro, ele não era pastor, ele não era apóstolo, mas ele era amigo, talvez você chegou aqui na ânsia de receber um título, na ânsia de ser ungido, o Senhor Jesus está dizendo, não tenha pressa, mas tenha pressa de ser meu amigo, não, não tenha pressa de ser pastor, de ser apóstolo, de ser diácono, tenha pressa em ter amizade com Jesus, naquela casa tem dois, tem dois, não, tem três perfis de pessoas diferentes, gente, tem Maria, Maria é adoradora, a Bíblia diz que Maria quando está com um óleo caríssimo, um quento, ela pega esse óleo num vidro, ela espera uma oportunidade, todo adorador precisa esperar uma oportunidade, ela espera uma oportunidade, ela quebra aquele vaso, derrama sobre os pés de Jesus, e à medida que ela vai ungindo os pés de Jesus, ela já vai chorando, e vai enxugando as lágrimas dos pés de Jesus com o próprio cabelo, um perfil de adoradora, tem um perfil de uma mulher, que ela é executora, Marta, Marta é aquela que eu penso, que quando Jesus chegava na casa dela, ela dizia assim, Jesus, pode já ir tomando banho, tirando a túnica que eu já vou lavar, já vou deixar tudo top, Marta, eu tenho muito de Marta, às vezes eu estou tão preocupada em servir, que eu esqueço de aproveitar a presença, tem jeito que já entendeu, às vezes a gente está tão preocupada em servir, que esquece de aproveitar a presença, e Marta estava tão preocupada em servir, Jesus estava dentro da casa dela, eu estou dando uma senha para você nessa noite, a sua função não pode ser maior que a função, a sua preocupação não pode ser maior que a sua, não, para com esse negócio que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, não, você tem que adorar. Enquanto Lázaro é amigo, eu imagino que Jesus, a ideia já deixa, já deixa o hino na veia, tá? Eu creio, estou morrendo, quando Jesus, eu creio que Jesus, por Lázaro ser amigo, eu acredito que quando Jesus, está na casa de Lázaro, os altos papos, é com Lázaro, nossa ideia, esperar você se ajeitar, porque todo mundo doeu, você é linda, é que ficaram olhando e vendo a semelhança, né? É, mas irmãs, quando Jesus, está na casa de Lázaro, Jesus é o que de Lázaro? Quando Jesus, está na casa de Lázaro, ele está tendo relacionamento com Lázaro, porque é natural que a gente tenha altos papos com os nossos amigos, é lógico que tem hora que a gente converse com os inimigos também, fazer o que? Mas tem hora com os amigos, eu imagino Jesus compartilhando as experiências com Lázaro, eu imagino Jesus dizendo assim, eu imagino Jesus dizendo assim, Lázaro, eu estava andando e eu encontrei dez leprosos, dez homens enfermos, desenganados, dez homens que a sociedade já tinha jogado fora e Lázaro, ouvindo, não, porque se você não tem um amigo e você não tem conversa sobre Jesus, ele não é seu amigo, não, Jesus que só, o amigo que só conversa de roupa, de carro, de carro, de sapato, não, não é amigo, o amigo bom é aquele que você pode compartilhar, não, hoje eu terminei de pregar, eu cheguei para minha amiga e falei, mas preguei, hein? Falei, a humildade saiu daqui, e aí minha amiga falou, é isso mesmo, não, porque esse negócio é, aí eu vou cantar, mas eu vou cantar meia boca porque é para Jesus, se quando eu estava no samba eu colocava um fio dental inteiro e sambava, quando eu venho pregar, eu venho pregar inteira também dizendo, meia boca para Jesus, não, eu vou dar meu melhor, não, tem muita gente que está se desviando porque está fazendo aquilo que é meia boca, se eu for cantar agora, pastor, vocês vão embora, porque eu não tenho talento para cantar, não tenho, eu preciso dos outros, eu até ponho um aqui, vou, vou, e aí, vamos lá galera, levanta a mão, então eu venho para falar, para ministrar, você precisa achar seu chamado, porque talvez não é nem cantar, não é nem ministrar, mas dá para lavar o banheiro, dá para varrer e dá para ser amigo. ainda bem que tem crente para glorificar aqui, não é só os holofotes que faz a gente ser mais amigo, que faz a intimidade, Jesus está conversando com Lázaro, está contando a respeito dos dez leprosos, e se eu sou Lázaro, estou admirado ao Jesus, Jesus fala, ai Lázaro, através do poder de Deus sobre a minha vida, os dez leprosos foram curados, eu imagino a alegria de Lázaro em saber a forma como Deus estava usando Jesus, estou dizendo estava porque eu estou falando de um Jesus presencial, Jesus ainda faz milagre, não, porque o verdadeiro amigo quando vê o outro amigo em cima, ele não puxa o tapete, ele fala aqui, não, não, o verdadeiro amigo quando vê o outro em cima, ele fala, esse é meu amigo, uau, não, Deus está te usando no ministério, Deus está te usando na palavra, Deus está usando com autoridade, não, não, aquele que tem inveja de você, ele não é o seu, é fácil perceber quem é amigo, quem é amigo disfarçado, ele tem a unção da imitação, o amigo disfarçado tem a unção da imitação, você fala, eu vou fazer o culto da semente, pode olhar que o invejoso já está fazendo da semente também, ele não é seu amigo, porque o inimigo ele não tem criação, ele só sabe imitar, Lázaro está lá parado admirado, Lázaro está lá torcendo pelo ministério de Jesus, ele dá uma olhada para o seu amigo e fala, você está torcendo pelo meu ministério? Ninguém nem olhou para o amigo, eu vim aqui hoje porque eu estou torcendo para o seu ministério, interessante que quando eu estou falando de Jesus contando para Lázaro sobre a cura, Lázaro com certeza está chorando, Lázaro está extasiado, Lázaro está admirado pela forma como Jesus é usado, tem muita gente que só chega a ti para tirar aquilo que você é usado, mas não para ficar contigo, ai eu quero melhorar isso, tem gente que só te usa mesmo, fala, não ele é cheio de Deus, ele é isso e aquilo, mas não quer caminhar contigo, se pudesse, já teriam puxado tapete, jofar, já tinha levado músico, eu estou vendo uma rebelião dentro dessa igreja, relevar-se aqui, relevar-se a sua, e o eterno diz assim, não chora não, porque quem foi não era amigo, os que ficou são originais, não, tu disse Deus, eu não estou acreditando, porque teve uns que começaram comigo e eu que ungí e foi, e ainda está falando de mim, Deus está dizendo, fica tranquilo, porque eu curei os dez, só um voltou para agradecer, aguenta o processo, quem quer ser usado tem que aceitar em gratidão, ai pastor, mas foram os dez, mas só um voltou, você está esperando voltar a pedir perdão, você querendo voltar a agradecer, ah, para, seja curada, a sua parte você já fez, agora deixa o outro que faça do jeito que ele quiser, se não voltar a pedir perdão, eu continuo perdoando, se não voltar para agradecer, eu continuo agradecendo, não é eu que tenho que caminhar para frente, Lázaro está ouvindo, Lázaro está dando algo precioso, ambos estão dando algo precioso, Jesus e Lázaro estão dando tempo de qualidade, eu creio que a maioria que está aqui sabe que a linguagem do amor, são cinco linguagens, Jesus está dando uma das linguagens de amor a Lázaro, tempo de qualidade, não é normal você dizer que ama alguém e não ter tempo para essa pessoa, meu Deus, o que que Deus vai fazer aqui, está ficando estreito para mim, não é normal você dizer que ama alguém e não ter tempo para ela, eu estou falando até mesmo de família, de amigos, não tem, ah, na minha casa, quando eu não era cristã, uma das coisas que nos roubavam, a alegria da mesa era a bebida, a falta de uma alimentação boa, na sua casa, o que está roubando é o celular, está todo mundo sentado no mesmo lugar, mas ninguém fala com ninguém, ninguém conversa com ninguém, ei, pode parar, está na hora de você expressar a linguagem de amor, derramar qualidade, Jesus, ele sai fazer a obra, Lázaro está normal cuidando da casa, das irmãs, as irmãs estão trabalhando, Maria está adorando, Marta está limpando, está tudo normal, de repente, chega uma enfermidade, nós precisamos parar com a doce ilusão de que porque nós somos crentes, nós não vamos passar por luta, você tem que ficar preocupado quando não tem luta, eu quando está muito bom, eu falo Jesus, dá uma lutinha, porque depois o senhor vem com tudo, eu não vou aguentar, vem por etapa, vem parcelando pra mim, dá conta, porque tem hora que Jesus manda uns boletos em 60 vezes pra mim, que eu falo, meu Deus, dá um TCC agora, o UFC só dá eu aí, é, tem coisa que é bruto, Jesus, ele está trabalhando e Lázaro, o amigo dele está doente, diga, eu tenho um amigo, o amigo está doente e Marta e Maria está na casa fazendo aquilo que ela sabe, cuidando de Lázaro, tem uma menina de gola alta, brusa branca, fique de pé um pouquinho, Marta e Maria está dentro da casa, Marta e Maria está cuidando de Lázaro e as coisas não estão melhorando, as coisas não estão ficando fáceis, Lázaro está piorando, eu estou vendo que a situação está piorando, eleia, elebácia, de que refácia, o Deus Todo-Poderoso diz assim, já foi dinheiro, já foi honra, e agora Deus está dizendo, eu estou sendo juiz, tu disse, não tem como quebrar esse cadeado, e o Senhor está dizendo, eu estou visitando e estou quebrando esse cadeado, eu estou vendo Deus entrar numa situação de cela, de ruína, e dizer, é por conta da tua oração que eu estou chegando lá, é por conta da tua oração, ah, ô rebaia, ô rebaia, eu vim para profetizar nessa noite, e Deus está dizendo, por conta da tua oração, toda a ferramenta preparada contra ti, preparada contra a tua família, está sendo despedaçada, porque Jesus já está chegando lá, Lázaro está doente, Marte e Maria está fazendo o que pode, diga a Deus, eu já fiz o que eu posso, sabe qual é o problema de Marte e Maria? Marte e Maria estavam tão focadas, na enfermidade de Lázaro, que elas não tiveram coragem de sair da casa, para ir buscar Jesus, você está de parabéns, porque mesmo diante de tantas dificuldades, você saiu da sua casa para ouvir uma voz, para ouvir a voz de Jesus, ah, pastora, prova para mim que Marte e Maria estavam preocupadas, elas pediam para o mensageiro, você acha que nenhuma delas tinha condições de ir? Elas chamam o mensageiro e elas dizem assim, nós temos uma identidade, chega para Jesus e diz, aquele a quem tu tanto amas, está enfermo, enquanto eu estou olhando para você, ah, como Deus te ama, relemanda, coubea, delirre, soubea, elirre, faça, e o Senhor diz assim, eu estou exercendo a mensagem do diálogo, porque tu tem derramado muito sobre a vida de tantos, e tantos tem sido ingrato na tua caminhada, durante esse ano, Deus está dizendo, diga ela que eu estou dando uma chave de vitória, eu vou profetizar, a tua moradia está chegando, ele é massa, ele é baixa, caia sobre, ele é líder, soube nessa, porque tu tem falado, Deus, eu queria uma casa própria, nessa cidade chamada Sorocaba, o eterno está dizendo, eu estou atendendo a tua oração, enquanto muitos estão dizendo, a vida dela está paralisada, te tomam como menina, Deus está dizendo, ela é princesa minha, eu estou trazendo a benção, da prosperidade dentro da tua casa, tem coisa linda chegando dentro da tua casa, tem coisa linda, o mensageiro vai, digo, o mensageiro vai, eu sou mensageiro, mas você também é, agora você precisa decidir que tipo de mensageiro você é, se você é de Jesus, você é do adversário, não, porque tem gente que chega na casa da gente, só para trazer notícia ruim, não, a pessoa quando chega, a gente fala, cruz credo, lá vem notícia ruim, misericórdia, você pergunta para a irmã, está tudo bem? Pronto, vem a lamúria, gente, a gente só pergunta se está tudo bem, por educação, não é que a gente quer saber, porque se você for conversar com alguém que é cristão, e essa pessoa que é cristão dizer, está tudo bem, na verdade, não vou dizer que ela está mentindo, ela está camufrando uma dor, não é? Porque sempre nós temos uma dificuldade, não, a gente pergunta tudo bem, a gente vai dizer, vai tudo bem, Cristo está comigo, oh, sua esposa está aqui? Está lá em cima? Que coisa boa, fiquei feliz em saber que ela está lá em cima, porque enquanto eu estou pregando, Deus está falando, eu estou subindo o degrau, interessante que eu vi uma porta, como se fosse de um oficina, a ponto de fechar, e o Deus diz assim, diga para ele que a porta que eu abro, ninguém fecha, aí eu vejo Deus entrando na tua vida secular, de uma forma tremenda, eu não sou de pregar prosperidade não, mas Deus está dizendo, tem uns documentos que está travado, que revolucionaria a tua vida, e Deus está dizendo, eu estou assinando esse documento, coloco os papéis em cima, e você vai vir aqui contar vitória, dizendo aquilo que neutralizava, aquilo que impedia, o eterno assinou, ah, pastora, porque a senhora não conhece a história do meu passado, eu nem preciso, mas Deus conhece, eu estou colocando você em cima, o mensageiro vai, o mensageiro vai, e as duas ficam aonde? De olho no problema, até quando você vai ficar de olho no problema? Não, pastor, o que é ficar de olho no problema? Você olha por mim, eu estou com um problema, você não vai olhar? Você não vai se posicionar? Você vai ficar uma vida inteira, pedindo para o mensageiro olhar por você, fazer por você, e você? Está na hora de você se posicionar, o mensageiro vai, eu imagino na caminhada, o mensageiro, que o mensageiro bom, ele tem que ir intercedendo, então o mensageiro está falando, Senhor, eu vou indo até o encontro, que eu possa voltar com uma resposta favorável, Senhor, que todos nós, como vamos pregar, a gente quer pregar a bênção, Senhor, que eu tenho uma palavra de bênção para aquele lugar, e quando o mensageiro chega na presença de Jesus, os discípulos estão ali, olhando, e o mensageiro começa a dizer assim, ó, sabe aquele que o senhor ama, que está lá em Betânia, ele está enfermo, ele está doente, a situação dele está ruim, Jesus responde assim, olha, essa enfermidade que ele está passando, não é para, Jesus está dizendo para alguém aqui, o que você está vivendo, não é para a morte, não, o que você está vivendo, não é para você tirar a sua vida, não, o que você está vivendo, não é para ficar ameaçando Jesus, que você vai se matar, que você está na depressão, que, não, não, o que você está vivendo, é para contar testemunho depois, Jesus, ele está conversando com os discípulos, e Jesus diz assim, e ouvindo, pois que estava enfermo, ficou ainda dois dias no mesmo lugar, Jesus nunca vai chegar atrasado, ele sabe o dia e a hora, de fazer um milagre na sua casa, ele sabe o dia e a hora, de resolver o teu problema, depois de dois dias, que o mensageiro já tinha ido, Jesus diz assim, vamos outra vez para a Judéia, os discípulos dizem, Rabi, agora os judeus, agora, os judeus já estavam procurando te apedrejar, e tu quer voltar para lá, eu estou vendo Deus levar você para o lugar, onde você foi apedrejado, eu estou vendo Deus falar assim, não, você correu, porque lá caluniaram, lá investindo contra você, lá falaram mal, mas pode se preparar, que você vai ter que voltar para aquele lugar, não, não sei se vai voltar pregando, se vai voltar expulsando demônio, se vai voltar orando, se vai voltar só para assistir culto, mas aonde te apedrejaram, Deus está dizendo, você vai voltar e vai voltar por cima, quando você chegar, vai acontecer milagre, fica de pé essa moça de vestido, não é, acho que é zebra, é, redeia, súbia, elemaia, chou, dele, refaz, dessas indas e vindas, Jesus, ele está conversando com os discípulos, está conversando com quem tem intimidade com ele, é que tem hora que a gente espera, que o profeta, venha trazer a resposta, e Jesus está dizendo, eu já não disse para você, que não é para a morte, não, é que tem momentos que você fica buscando a confirmação, dizendo Deus, mas está ruim, o negócio está feio, mas eu já disse para você, no seu coração, na sua intimidade, não é para, os meninos, os discípulos, estão mostrando para Jesus, algo que é do passado, eles dizem ainda ontem, dá para mudar ontem? Então, por que você está olhando para trás? Porque, se eu tivesse feito isso ontem, você não fez, você errou até agora, então começa a acertar hoje, o ontem não dá para arrumar mais o hoje, para de olhar para o ontem, Jesus está dizendo, não tem o dia, não tem a noite, vamos para lá, eu já imagino a decepção, de Marte e Maria, esse louvor diz assim, acabaram de cantar agora, e eu vou falar, meio que errada a letra, porque eu, eu sei o que a letra falou, e eu guardei, mas não sei cantar o hino, que diz assim, que obrigado, nossa, podia bem aparecer a letra ali, para ajudar eu, que obrigado, porque o Senhor Jesus, não fez o que pediu, que o Senhor Jesus, não atendeu todas, as minhas orações, é mais ou menos isso? Não é mais ou menos isso? porque Jesus não atendeu todas as minhas orações, uma das orações que eu fiz, eu Sandra, quando eu estava morta, porque eu já morri, eu já morri, na dor da solidão, na dor da dívida, na dor do abandono, na dor do desprezo, eu já morri, eu já morri da dor, da insuficiência, de ter um amor próprio, e dizer, eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, ah querida, se Deus não está fazendo, do jeito que você quer, é porque o pensamento, o pensamento dele é maior, do que aquilo, que você possa imaginar, o que eu estava pedindo para Deus, é algo tão limitado, tão pequeno, e Deus estava dizendo, o que eu tenho para você, é maior, do que aquilo, que você pode imaginar, Marta e Maria, queria cura, Deus queria um cenário, de testemunho, ei, na noite de noite, Deus está declarando, o que você quer, muito pequeno, perto daquilo, que eu vou fazer, eu imagino, a frustração de Marta, eu fico mais preocupado, com a frustração de Maria, porque Marta, embora ela fosse, a soberbada, ô minha linda, levanta a sua mão, essa cola, amarrada aí, Marta, embora ela fosse, cheia de serviço, agitada, resolvida, você é resolvida, é interessante, que você é funcional, pediu, pode contar com você, Marta, quando ela vê, o mensageiro chegar, a primeira coisa, que Marta olha, isso é a minha Marta, tá bom, a Marta dá uma esticada, no pescoço, e ela fala, eu não acredito, que Jesus o veio, tem hora, que você não acredita, que Jesus ainda não entrou nisso, tem hora que você olha e fala, eu não acredito, que eu já orei, que eu já jejuei, que eu já fiz campanha, e o eterno, está dizendo, tu achas que eu não ouvi, Marta, enquanto tu está preocupado, com detalhes, eu sou o dono, do detalhe, releia, subia, daia, que o que eu tenho, para você, é maior, do que aquilo, que você pode imaginar, eu vejo Deus, estendendo o tapete de honra, eu vejo Deus, estendendo o tapete de honra, ei, para de olhar para o outro, o outro deu ruim, mas se você, permanecer, fixada no hoje, sabe, porque eu me preocupo, com Maria, porque Maria, tem fama de adoradora, eu vejo tanta gente, da glória, e no dia da diversidade, desviar, eu vejo tanta gente, cantar, haja o que houver, quando haja o que houver, eu tinha, eu amava cantar, quebra a minha vida, eu achava chique, eu nem gosto, nem de falar disso, se o senhor quiser, pode me quebrar inteira, veja bem, o que vocês estão cantando, gente, veja bem, o que vocês estão liberando, nossa boca é profética, eu estou naquela, se o senhor fizer, o senhor é Deus, se o senhor não fizer, o senhor continua sendo Deus, a adoradora, sabe o que a adoradora, está fazendo, quando Jesus chega, ela está dentro de casa, quantos adoradores, que estão dentro de casa, você está dando glória, lugar de adorador, não é na casa não, lugar de adorador, é no tempo, adorando o senhor, haja o que houver, venha o que vier, eu vou na casa, de Deus adorar, o senhor, ah pastor, eu estou em casa, para dar um tempo, você não é relógio, você não é relógio, quem dá tempo, é relógio, a gente dá produção, pastor, é, crente tem que ser produtivo, porque quando Jesus, encontrou com uma árvore, não é nem tempo, dar o da fruto, ele falou, seja produtiva, sabe o que Deus está dizendo, em tempo e fora de tempo, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, na escassez ou na abundância, seja produtivo, não, não, empregado ou desempregado, seja produtivo, com câncer ou sem câncer, seja produtivo, casado ou divorciado, seja produtivo, chifrudo ou sem chifre, seja produtivo, não é um chifre que vai parar você, pastor, meu marido está me traindo, está me traindo, mas eu estou adorando a Deus, está me traindo, mas eu estou andando, estou enfrentando um divórcio, mas estou viva, ei Lázaro, é só uma enfermidade, é só um momento, é só um tempo, Marte e Maria está lá, Maria quando Jesus está chegando, Maria nem de dentro de casa sai, eu creio que, quem tem muitos, quem, eu não posso dizer essa palavra, que é muito pobre, deixa eu achar um, quem expressa, quem expressa, eu ia dizer uma coisa, está muito pobre, quem expressa muita santidade, é muito fraco, quanto mais santo, mais fraco, eu já falo para Deus, eu sou pecadora mesmo, eu não dou conta, gente, quando eu cheguei aqui, eu vi esse montuado de gente aqui, eu falei, Deus, por que o senhor não me mata, pelo menos tem arrebatamento, a pastora Sandra morreu na porta da igreja, fica chique, e deu tudo certo, porque eu sei, eu posso bregar todo dia, todo dia minha perna treme, todo dia a borboleta esfria, todo dia o coração bate, porque eu sei que eu não tenho nada, eu tenho consciência, quem tem é Deus, ei adoradora, não é porque você está com um problema, que você vai dizer, não tem adoração, a adoração que Deus colocou em você, já é suficiente, para você adorar mesmo na dor, Marta e Maria, o cenário, Jesus entra dentro da casa, Jesus já está sabendo que, que o negócio está morto lá, tem alguma coisa morta dentro da sua casa? Saber que alguém deu glória, porque é difícil glorificar, quando algo está morrendo, Lázaro está morto, lá vem Jesus, e a minha dificuldade, não é Jesus em vida, a minha dificuldade é o auditório, porque todas as vezes, que nós estamos no processo, de viver algo extraordinário, na mão de Deus, Deus coloca auditório, coloca a gente para ver, está tudo ruim, comprei uma casa, a prestação está toda atrasada, Jesus coloca alguém, para ficar olhando, dizendo, não foi Jesus que prometeu essa casa, olha os boletões aí, vai vencer a quarta prestação, e o credor vem vindo, não é o auditório, imagina Jesus chegando, e aí o povo dizendo, olha quando tinha carne, quando tinha carneiro, quando tinha vinho, porque era natural beber vinho, quando tinha vinho, Jesus vivia sentadão aí no sofá, comendo e bebendo, mas quando chegou a enfermidade de Lázaro, ele apareceu só para o enterro, é o auditório, o auditório é especialista, em querer roubar a nossa fé, você está vivendo pela promessa, ou está vivendo pela fala do auditório? O auditório não sabe o que Deus vai fazer, eu sou grato a Deus, porque teve uma época, o pastor Maicon, com a pastora Gabi, sabem disso, então, ah, o mundo sabe, mas o pastor Maicon, com a pastora Gabi, soube em tempo real, e queria morrer, pronto, cheguei aqui, Deus usou o pastor Maicon, eu falei assim, fala para ele ficar quieto, eu quero morrer, e Deus falou, eu vou te dar vida, eu vou soprar teu nome, e eu falava, que nada, minha história acabou, ah, não tem mais jeito, é ponto final, e bababá, e Deus falou, Deus chegou uma hora, que eu acho que Deus falou para mim, cansei de prometer, Deus está cansado de prometer, você não acredita, vai prometer para quê? Para você dizer, não, em minha vida, ele não vai fazer, não, faz a vida de todo mundo, menos na minha, então, não precisa prometer, porque a primeira coisa que tem que acontecer, você precisa acreditar, o pastor Maicon, liberou uma palavra, e disse assim, você vai, Deus vai te honrar muito, sabe o que estava acontecendo? eu estava passando óleo de cozinha na peste, eu estava tomando banho de sabão, e Deus falando de honra, falei, ah, Deus, eu estava em casa deprimida, passou, eu só já dei pregada deprimida, lógico que eu ia perder a oportunidade, eu não perco, a depressão não me para, o câncer não me para, a morte de um familiar meu, não me para, eu perrei minha mãe num dia, no mesmo dia, eu estava no altar pregando, não, não, para com esse negócio, e dizer, ai, se Deus te dar, eu vou parar, você não é carro, porque você está de gasolina, você é carro, então para no poço, que é Jesus, para te abastecer todos os dias, eu acho lindo, porque, às vezes, imaginando, pastora junto, a gente procura, uns carros mais potentes, do que a gente, eu vou dizer, o que eu quero dizer, eu vou dizer, a gente é, falar um carro, é, médio, não estou se fazendo de carro de ninguém, porque eu estou tentando achar um carro, vamos lá, vou falar do meu então, às vezes a gente é um carro, ai a gente olha para fulano, e fala, fulano é fusquinho, não dá para andar comigo, eu quero andar com um Porsche, mas você tem estrutura? não, porque tem gente que quer andar com um Porsche, mas não tem estrutura, eu quero andar com um profeta, mas não aguento a calúnia, eu quero andar com um profeta, mas não aguento a perseguição, não, eu quero pôr, tem um nome, aqui, fale o nome para mim, que eu quero falar bem certo aqui, como é o nome desse manto, talit, ai, eu não vejo a ordem de colocar meu talit, mas está arcado, sem talit, você está desviando, imagina com talit, porque pensa que é só colocar, nas minhas dificuldades, foi um fusca que me empurrou, sabe o que eu estou dizendo? aquela irmã simples, aquela irmã de pouca fala, aquela irmã que eu, eu, aos meus olhos, falava assim, negócio ai nem ora, só que enquanto eu achava que esse negócio nem orava, aquela irmã estava dizendo, levanta porque Deus é contigo, levanta porque Deus, não, começa a andar com alguém, que acredita em você, começa a andar com alguém, que tem combustível, para dizer, não, seu carro não vai parar, seu carro pode até ser melhor que eu, eu sou pequena, mas eu estou contigo, não, porque depois que você está no palco, pastor Marcos trouxe uma mulher, pastor Marcos, pastor Marcos, pastor Gabri, trouxe uma mulher chifruda, uma pastora abandonada, ele sabe, não preciso mentir, não era divorciada, não era, era abandonada, largada da vida, sem ministério, quando eu digo sem ministério, sabe aquela pastora, hoje eu sou uma pastora itinerante, com igreja, eu não tomo conta de igreja, mas tem um pastor que me lidera, eu estava sem praca de igreja, porque eu estava com o Espírito de Saúl, olha o que Deus mandou eu falar aqui, sabe o que é Espírito de Saúl? nenhum lugar é bom, porque ele é autossuficiente, não aceito ser pastoreado por ninguém, não, eu era a quarta pessoa da trindade, naquele ministério, imagina que eu vou ficar sentado agora na cadeira, eu estava com esse Espírito, narizinho empinado, eu era pastor da presidenta, estava toda quebrada, deprimida, destruída, chifruda, sendo zombada na cidade, não era humilde, não era Saúl, não era humilde, quando Davi chegou, ele olhou para Davi e falou, você, coloca a minha roupa, vai, achando que a roupa dele que fazia sucesso, não é o que você está do lado de fora, que faz você ostentar a presença de Deus, é o que você carrega do lado de dentro, para de querer ser a quarta pessoa da trindade, eu olho, oh meu Deus, está filmando Gustavo, eu olho para o meu pastor, meu pastor faz algumas coisas, que às vezes eu, no meu pensamento, no meu, agora isso aqui é novo, eu olho assim e falo, eu não faria, aí Deus fala assim, formou em juiz, é advogada, eu falo, verdade, se o senhor mandou ele fazer, deixa ele fazer, não tem muita gente que ficou observando, se eu fosse ele, eu não faria, você é juiz, tem curso de direito, então minha filha, pare de julgar os outros, se eu tivesse no lugar de fulano, eu faria melhor, você não está nem fazendo nada no seu lugar, você ia fazer alguma coisa no lugar dos outros, se no seu lugar, você está infrutífero, você vai querer frutificar no lugar dos outros, Jesus chega e olha, para duas mulheres paradas, uma casa que ele frequenta, se Jesus frequenta a sua casa, eu estou sentindo falta da minha amiga, não achei ela, cadê a Gabizinha? você está assim, está assim, eu estou uma velha, eu estou uma velha gente, eu carregava o povo, o povo agora está quase carregando eu, aquelas duas mulheres estão, desestruturadas, sem fé, porque elas estão olhando, só para o problema, elas estão olhando, só para as dores, e quando você estiver olhando, só para as dores, você não vai conseguir, resolver os seus, você precisa tirar, não adianta pegar o ônibus, para São Paulo, e mudar de janela, você tem que mudar o tenerário, não, pastor, o meu problema é isso, e continua no problema, e continua no problema, aquelas duas estavam olhando, e dizendo, Lázaro está morto, elas nem agradeceram, que Jesus chegou, Lázaro está morto, Jesus já não chegou? Jesus chega, já a casa está fúnebre, a casa está escura, porque, quando Jesus chega, ele diz assim, o que aconteceu? Ele está sabendo, ele sabe o que aconteceu, ô mulher, fica de pé um pouquinho, é zebra, você é zebra mesmo, é zebra, eu sou ruim de gente ruim, você está de zebra, amor, ajuda, deixa eu te ajudar, zebra, relemácia, adeli, refoui, a morte chegou na sua casa, e não é uma morte, física, é uma morte, sentimental, relemácia, coube, adeli, refaz, ah, você olha e diz, eu não acredito que, sabe quando a gente aperta, uma esponja, cheia de sabão, quando você aperta, a espuma escapa pelas mãos, por mais que você esteja tentando segurar, você vê escapando das suas mãos, do teu controle, o senhor está dizendo, libera, porque eu tenho um milagre para fazer dentro da tua casa, não, não, para de segurar, de forçar a barra, eu estou vendo uma mulher desconstruída, uma mulher com falta de amor próprio, uma mulher mendigando o carinho, e Deus está dizendo, libera, porque eu vou fazer um milagre dentro da sua casa, libera, Lázaro está enterrado, o pessoal da arquibancada está lá dizendo, Jesus chegou agora, Lázaro está morto, não tem mais o que fazer, ô minha linda, dá dois passos, só dois, só dois, eis que eu, o Senhor teu Deus, vou adiante de ti, endireitando aquilo que está torto, enquanto eu olho para você, eu vejo Deus tirando de um estado de depressão, relemando o que me ressou de resta, você está aqui hoje, mas só tu sabe como teu coração está arrebentado, palavras que te humilham, dor de abandono, mas Deus está dizendo, eu estou a tua frente, ah, o roubo financeiro, e as afrontas que fizeram, não ficarão impunes, só eu o Deus de ressarcimento, descansa a sua alma, eu estou na sua, não, na sua não, a sua frente, lá, Jesus chega, e ele pergunta assim, aonde puseram? Eu quero perguntar nessa noite, aonde você pôs o seu problema? Durante um tempo, eu andei pregando com o meu problema, cantei com o meu problema, preguei com o meu problema, participei de congresso com o meu problema, não, porque tem coisa que a gente fala, é meu e ninguém tira, libera esse problema, libera, não é? Solta, assista um filme, eu gosto desse filme, eu já assisti umas par de vezes, peregrino, o senhor dá um caminho, ele está com a mochila do passado, pesada, e cruzada, libera, aonde vocês puseram? Pai de Maria, tem mais jeito não, esse Jesus está perguntando, é porque tem jeito, aonde vocês puseram? Jesus, a Bíblia diz que Jesus chora, quando vê a incredulidade do povo, Jesus, ele fica doente, quando vê nós com falta de fé, quando nós colocamos Jesus numa caixinha, dizendo, não, aqui o senhor não consegue mexer, ele mexe onde ele quiser, aonde puseram? Leva um Jesus até a frente do sepulcro, e Jesus, ele está olhando, tem uma pedra, sabe o que é interessante? Que Jesus orou, por que você não ora? Ai, não tenho força nem por orar, então você vai morrer, não, tem dia que eu estou sem força também, tem dia que eu faço uma oração descabida, sabe aquela oração assim, Deus, eu estou tão cansada, não aguento mais, ou vontade de dormir, já posso dormir, Senhor, em nome de Jesus? E durmo, aí de madrugada, Deus dá um chacoalhão em mim, fala, levanta e olha, aí eu já levanto renovada, aí levanto para pelejar, eu te chamei para essa guerra, é para pelejar, aí já levanto para pelejar, eu falo, obrigado, Deus, que o senhor me deu um tempo para me descansar, Jesus está lá na frente, e ele está dizendo assim, onde vocês colocaram? Chegou na frente do túmulo, Jesus olha, as pessoas estão rodando para Jesus, meio que, o que é que esse homem vai fazer agora? O que Jesus vai fazer agora? Jesus não cita nome, tem gente que é apressado, Jesus não cita nome, Jesus fala, remova a pedra, sabe o que ele está dizendo? Quem é que está disposto? Ele não falou Marta, ele falou, remova a pedra, Marta que está atrofiada com as suas emoções, com as suas dores, com as suas limitações, ela vem e já coloca obstáculo, porque quem está atrofiado nas emoções, é especialista em colocar obstáculo, eu tenho certeza que quando foi falar desse culto, mas é feriado, é uma quarta-feira, que loucura fazer o culto, não vai ninguém, querido, é porque você está atrofiada nas suas emoções, você está acostumado a colocar obstáculo. Quando é que você vai ser um agente motivador? Olha, o senhor vai fazer, nem que não vá ninguém, eu estou lá. Já é suficiente. A gente, não, eu vou, mas o senhor sabe, feriadão, estava pensando no churrasco em casa, família, o senhor também, pastor, não dá um tempo, pelo amor de Deus, nem lavei meu talit, eu vou ter que ir do jeito que dá, vou jogar um confo, porque geralmente, dá os de perto, os de perto que quer tirar o estímulo da gente. Marta, fala Jesus, não sei se o senhor sabe, mas já faz quatro dias, está cheirando mal, você acha que Jesus não sabe a situação que está a sua casa? Você acha que Jesus não sabe a situação que está a sua família? Você acha que Jesus não sabe a situação que está a seu emprego, a sua vida financeira? Ei, ele só está falando, você está disposto a remover a pedra? Você está disposto a usar um pouco da força que sobrou para você, e tirar esse obstáculo? Não, eu vejo pessoas que entram na live, primeiro que eu estou achando que eu estou cansado da riqueza, porque outro dia uma moça falou assim, pastora, dá sete mil para mim, qual foi para ela? Dá oito, manda o sete para você e fica o mil. É seguidores que eu tenho, não é de guento, seguidores, gente, pessoas, pessoas, quando eu faço a live, as pessoas falam assim, não aguento, eu estou morrendo de fome, mas está com internet, não aguento, eu estou na prova, está sem dente, vai estar com o iPhone, que prova é essa, gente? Outro dia eu estava comendo frango assado com pão, na bela da piscina, bem sossegado, ouvindo o nininho leve, e de repente vem um negócio aqui assim, sabe aquela coisinha? A lágrima desceu, eu falei, ai Deus, estou sofrendo tanto, ele falou, estou vendo. Deus falou bem brevemente, estou vendo, comendo frango assado, com pão na bela da piscina, ouvindo o hino, dizendo que está sofrendo, vai enfrentar o sol, pelo menos, para dizer, estou no, ok, para com essa manha, não, não, pastor, o que está morto é a minha vida financeira, você não sabe fazer unha, você não sabe vender perfume, você não sabe fazer bolo de bote, não sabe fazer nada disso, ok, tira, vai lá, compra água, vai no semáforo, começa a vender água, isso você sabe, se reinventa, você vai deixar morrer suas finanças, você vai deixar morrer sua história, não, pastor, mas é porque eu era gerente do gerente do gerente, agora você não é mais, vai virar ambulante, e vai começar tudo de novo, é isso que Deus, Jesus estava dizendo, remove o obstáculo, mas ela estava dizendo, eu sou orgulhosa demais, para fazer força, para mudar minha história, para, para de ser orgulhoso demais, faz força para mudar sua história, ah, é porque você não sabe o que eu estou vivendo, eu não quero ser vítima, mas você não sabe o que eu vivi, faz esforço para remover essa pedra, para de ser o que põe o obstáculo, para de ser o que coloca empecilho, ah, o pastor está sonhando, o pastor está com delírio, estou com o pé do senhor hoje, o pastor está com delírio, diz que vai alugar um salão maior, eu não quero nem saber, se ele for para o salão maior, eu vou ficar no pequeno, fala de ser o obstáculo, remove essa pedra, como você quer que o ministério cresça, que não dê espaço, tem que ir para o grande, como você quer que o defunto saia, se você não remove a pedra, a pedra é você que remove, o defunto quem levanta é Jesus, não, mas nós vamos sem som, sem cadeira, vamos, vamos sem som, vamos sem cadeira, nós vamos do jeito que está, tem 100 cadeiras, o salão cabe 200, nós vamos por 100, os outros 100, vai ficar de pé, para de pôr limite, daquilo que Deus tem para você, faz o que Deus mandou, remove a pedra, remover a pedra, requer postura, o que Deus tem para você, Você vai sentindo o cheiro, não é o fedor, o cheiro do seu milagre. Aquilo que Marta estava dizendo que estava fedendo, já estava saindo um cheiro perfumado de Jesus Cristo. Quando você remove a pedra, não tem escândalo, não tem vexame, não tem fofoca, mas tem milagre. Eu precisei remover uma pedra, uma pedra do complexo de inferioridade. Pensa numa mulher com problema, eu. Problema de autoestima. Eu vou falar agora aqui com toda a segurança, eu sou linda, gente. Tem dia que eu passo na frente do espelho e falo, meu Deus, que negra é essa? Dá uma emoção em mim, mas é sério. Ah, eu não estou esperando ninguém me elogiar, não. Eu sou autossuficiente para dizer, eu sou linda. Porque eu já fiquei esperando alguém dizer para mim, como você está bonita. E hoje também, se eu quero que eu receba elogio, eu falo. Fala, né? Né? Fala. É. Hoje eu me amo. Eu me amo a tal ponto de fazer mesa aposta para mim. Só eu. Eu me amo a tal ponto de sentar na beira de uma piscina sozinha e comer a minha comida. Eu me amo. A minha companhia é suficiente. Eu sento lá, convido Jesus. Faça aqui em casa, Jesus. Vamos bater um papo, Jesus. E eu não fico contando problema para Jesus. Porque os meus problemas, ele sabe. Eu começo a contar minhas vitórias. Eu falo, eu não acredito que o senhor fez isso para mim. E aí ele fala assim, é porque você está removendo pedra, filha. É porque todos os dias você não está com medo do que está atrás da pedra. Você só está removendo sabendo que por detrás dessa pedra, por detrás desse obstáculo, tem um milagre. Você pode ficar de pé. É porra. Porra. Por detrás de toda essa desorganização. Porque você é metódica. Sabe aquelas que colocam a toalhinha aqui, o óculos lá, tudo assim certinho? Por detrás da desorganização, Deus está dizendo, eu estou fazendo um grande milagre. Você tem orado, está dizendo, Deus está bagunçado. E Deus está dizendo, eu fiz toda essa bagunça, porque você tem força para remover essa pedra. Tem milagre chegando na tua história. Relevar-se aqui, tem um recomeço maravilhoso. Então, você não está nem entendendo o que você está fazendo em Sorocaba. Porque a vontade era ir embora. Abássia. Mas aí Deus está dizendo, fui eu quem trouxe, sou eu quem sustento. Sou eu quem trouxe, sou eu que provém o alimento. Está bagunçado para os teus olhos, mas eu já estou organizando para a tua vitória. Lázaro, remove a pedra. Diga comigo, eu preciso remover a pedra. Talvez a pedra pode ser uma pedra. A pedra pode ser uma água. A pedra pode ser uma depressão. Depressão. Preocupado demais. Já viveu. A mente do passado. A pedra pode ser bato. Não, 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 não. Está removendo essa pedra, Senhor. O Senhor é suficiente no meu presente. Se o Senhor me der essa pedra para me remover, eu vou ter o corpo que você vai cuidar. O melhor para a nossa questão. Dê-lo mesmo. Está removendo essa pedra. Vou montar uma das pedras que eu tive, algumas pedras, mas uma das pedras mais difíceis que foi para me remover, porque foi a pedra, quando alguém olhou para mim e disse assim, você é preta. Não, eu sei, minha certidão no nascimento estava escrito. Mas quando ele falou, me deu um choque. Você é preta. Você é feia. Você é pobre. Você é gorda. Eu fiquei paralisado. Eu falei, meu Deus. Eu sou tudo isso? Ele falou, é. Mas nós precisamos de você para preencher cota. Eu, naquele complexo, eu falei, tá bom. Pode pôr, então. Preiteando um cargo público. Deus está dando resposta aqui. Você não vai ser preenchedor de cota. Você não vai ser escada para ninguém. Eu entrei candidato à vereadora. Os que estavam no meu partido, tudo top. Tudo gente fina. Os do outro, então, pelo amor de Deus. Como a gente olha o quintal do vizinho, né? Os outros nem se fala. Eu falei, Deus, eu não dou conta. Partiu o sangue. Deus falou, fica aí. Eu fui fazer, sabe o quê, Ju? O que eu sempre fiz. Fui pregar. Fui dar risada. Fui falar do amor de Jesus. Fazer evangelismo. Eu não mudei quem eu era. Você viu que hoje eu cheguei aqui e sentei no chão, que eu sempre fiz. Isso aqui não é encenação. Isso aqui é sangra. E Deus falou assim, fique tranquila. Eu garanto. Uma pessoa disse para mim, nunca que você vai ganhar essa eleição. A pessoa colocou eu para baixo e Deus falou para mim, você vai remover pedras. Eu comecei a remover pedra na oração. Comecei a remover pedra usando a verdadeira identidade daquilo que eu sou, filha amada do Senhor. Eu não sei se eu vim aqui depois, mas eu sou a vereadora, porque não terminou o ano ainda, a mais votada da minha cidade. Não, quem ganhou foi a preta, pobre, careca, divorciada. Ei, sabe o que eu estou dizendo? A plateia não sabe o que vai acontecer enquanto você está removendo pedra. O que você não pode é se distrair com as martas, que diz que o defunto está cheirando mal. Não pode se distrair com a parentela que está dizendo, você é louco. Você podia estar falando, não, não, você não pode se distrair. Eu sou um removedor de... Certa. Eu vou precisar organizar, porque vai ficar desorganizado agora. O que você vai olhar atrás? Remove a pedra. Eu vou pedir para desorganizar um pouquinho só, porque está lotado. Mas eu quero convidar, porque eu vou encerrar. Mas antes de encerrar, eu preciso abrir esse parênteses. Eu quero convidar, nesse aperto, talvez subindo aqui, o senhor deixa, pastor Maico, hoje só. Senhor, não fomega quem está em pecado no mato. Não, porque esse altar aqui tem relação. Esse altar aqui... Não. Ah, pastora Gabi. Eu te amo. E tu sabe o quanto eu respeito a tua unção. Eu respeito. Eu quero deixar muito claro que eu respeito a tua unção. Mas tem uma mulher aí. Aí. Se a senhora que ela tem lá, é espírita e prosseguinte. Chama-se de Jezebel. Deus está falando de Deus, eu vou falar com essa mulher. Ela está de Deus. Manda eu dizer da seguinte forma. Vai bater na porta da sua casa e vai pedir perdão. Porque se não bater, eu vou abrir a sepultura dela. Alamarsa. É libiar e assorre. Quiseram brincar querendo defamar quem tu és. Eu conheço a tua integridade em mim. Lamai. Calama subnessa. Quando Deus deu o nome prostituta, eu fiquei até com medo de falar. Porque Deus falou assim, ela é uma adoradora, ela é minha filha. Mas tem alguém que estava aqui nessa casa, perguntou sua casa. Deu o nome de amiga e está defamando o seu nome. Ou volta, pede perdão ou desce a sepultura. Eu peço. É, senhor. Eu peço. Eu peço. Eu peço. Eu peço.